Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais um Café com Deus, hoje dia 10 de novembro. O tema é A Verdadeira Força, texto bíblico, pois quando penso que sou fraco, aí é que estou forte. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 10. Você já esteve diante de alguma situação adversa em que você disse para você mesmo, não vou conseguir, mas que mesmo assim continuou e perseverou? Quando finalmente a dificuldade foi vencida, você falou admirado, eu achava que não iria suportar, mas suportei. Isso significa que por mais difícil que possa parecer umas circunstâncias, Deus lhe concede força necessária para ir bem mais além. Certa vez atendi um jovem que estava passando por uma situação tão difícil que eu nem me vi capaz de me colocar no lugar dele. Tamanha era a dor que ele enfrentava. Uma das coisas que mais me impactou foi o fato de ele me falar que não suportava mais as pessoas lhe dizerem que ele precisava ser forte. Eu olhei para ele e falei, você não precisa ser forte, o que você não pode é desistir. Entenda que a verdadeira força é manifesta quando você reconhece a sua dependência do Pai. Ele fortalece e lhe dá entendimento necessário para vencer seus desafios diários. Então, não desista. Apesar das circunstâncias, ele jamais o abandonará. Pode ser que você hoje também esteja como estava esse jovem, passando por um momento muito difícil em que nenhuma palavra de conforto é suficiente. Existem circunstâncias que enfrentamos que não necessariamente conseguimos ser fortes. Não podemos desistir. Nesses momentos, tudo que você precisa é compartilhar as suas fraquezas com Deus. Pois quando você reconhece que é fraco e deposita nele toda a sua confiança, você se torna realmente forte. É preciso manter o controle e realmente depender inteiramente de Deus. Oremos. Pai, queremos te agradecer por mais um dia na tua presença, pela vida, o ar que respiramos, pela oportunidade de estarmos aqui na manhã deste dia, para tomar posse das tuas promessas. Senhor, fica conosco, enche o nosso coração da tua presença, trazendo cura, alegria. Abençoa o meu lar e minha família e o lar de cada um que está orando comigo nesta manhã. Eu quero, Pai, em teu nome, abençoar estas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha compaixão de nós e nos dê a paz. Fique com Deus. Mas não se esqueça, compartilhe este vídeo, deixe um gostei e um abraço a todos. Fique com Deus. Fique com Deus.